Tchum 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 t Faremos aqui, terra da vulva Regras que descem, bom do respeito Estamos aqui, para quebrar A porra do teu preconceito Faremos aqui, terra da vulva Regras que descem, bom do respeito Estamos aqui, para quebrar A porra do teu preconceito É serás, lésbicas, dissexuais Cistros Fragas e negras, seremos iguais Contra o machismo e o patriarcado Estamos unidas no mesmo lado Contra o machismo e o patriarcado Estamos unidas no mesmo lado Contra o machismo e o patriarcado Estamos unidas no mesmo lado Contra o machismo e o patriarcado Estamos unidas no mesmo lado Faremos aqui, terra da vulva Regras que descem, bom do respeito Estamos aqui, para quebrar A porra do teu preconceito Faremos aqui, terra da vulva Regras que descem, bom do respeito Estamos aqui, para quebrar A porra do teu preconceito É serás, lésbicas, dissexuais Cistros Cistros Brancas e negras Seremos iguais Contra o machismo e o patriarcado Contra o machismo e o patriarcado Estamos unidas do mesmo lado Contra o machismo e o patriarcado Estamos unidas do mesmo lado Contra o machismo e o patriarcado